I ain't here for the money, I ain't here for the fame, so it might be nice to own a jet plane, I'ma do it off with you, come along with you E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10! Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje, trai pra vocês mais uma série de gameplay, né? Lembrando que a minha primeira série de gameplay foi o BN10 Protector of Earth, né? E estamos trazendo aqui na ordem cronológica o BN10 Alien Force Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Boa, pera! Não no carro! Ben, pera! Kevin, o que é isso? A sua pedaço de plumber? Não, mas você não está longe É um sistema de tração, eu instalei essa semana, mas não traga pedaços de plumber, ele traga un-catalogue alien tech, coisas que pode ser valioso Um, você sabe, valioso para pesquisa e coisas... Sim, bem, qualquer coisa que seja, é muito poderoso, e perto Eu melhorar isso, vocês dois vão para o piso de plumber, eu te encontrei lá Sem necessidade, parece que qualquer coisa que seja, não é longe do piso de plumber Nós não podemos estar lá em nenhum tempo Sim, Kevin e eu podemos ficar no carro e assistir você no tráqueiro Nós vamos manter em contato e dar uma atenção se algo vem a sua parte Então vamos lá galera, começando por esse jogo aqui, né, que é um jogo muito top, né, que é baseado na crítica aí do Bandazist, vamos dizer assim, né É um jogo que tem um dos melhores combos, né, e tal, né, então vamos ver aqui, né, virar aqui o fogo-fato, ver aqui, testar aqui os combos que esse cara tem, né Que eu acho que é igual ao Project of Earth, né, ao longo do tempo você vai ganhando novos combos, essas coisas E galera, esse aqui é um jogo que, praticamente o primeiro jogo de Bandazist que eu já joguei Sim, eu já joguei esse jogo na minha infância, né, quando eu tinha aí uns 8 anos Só que eu só cheguei até a fase do Kevin, entendeu, que nessa fase o Kevin é jogável, né, e tal Aí eu joguei com, eu jogava com o meu amigo que ele tem um videogame, tem, ele tem esse jogar aqui Aí ele sempre virava fogo-fato, eu sempre virava friagem e tal, né, era bem legal Aí a gente só conseguiu chegar até a fase do Kevin, que pra gente naquele tempo era muito difícil Mas como agora eu cresci e tal, né, eu aprendi mais a jogar Aí, é, aí eu consegui passar, tá É claro que eu vou conseguir, né Tem que ser confiante nessa vida, né É, e é isso galera Vamos ver aqui, é, tá muito legal, né, a jogabilidade desse jogo é muito top e tal, né Fogo-fato aqui é um alien excepcional, né, a gente sabe que ele é um dos aliens mais fortes aí Em força física, né, é comparado até ao quatro braços, né Se bem que o quatro braços, ele nem é o alien mais forte, assim, fisicamente do Ben, assim Só que eu tô, é, excluindo o alien x, né Tô falando assim, que o Enormossauri é mais forte do que ele, né É, que eu sei que no vídeo lá do destruição de aliens, né, eu disse que o quatro braços era mais forte que o Enormossauri, mas eu tava errado Porque isso foi provado no episódio lá do Lobis bem americano em Londres, né Que o Enormossauri é mais forte e tal Mas, se preocupa não galera, que eu vou fazer um vídeo aí excluído sobre isso, viu Vamos lá, né, destruindo tudo aqui Ah, galera, eu acho que esse, o cenário desse jogo aqui é baseado naquele episódio lá O Confusão no Cais, né, que a gente sabe que É, lá no Como é, eles vão pra um Um lugar assim, né, que O Benadio, né, eles vão pra um lugar Assim, que tem um cais e tal, né E tem um parque de diversões Olha o Freajan aqui Freajan é muito top também Dos melhores aliens, eu acho Congela E aí galera, aí vocês estão vendo aí As coisas que estão acontecendo agora no Brasil, né Negócio de caneta azul, azul caneta Essa música é do meu abuso Por isso essa música, a família Nazaré e a família Pinto Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com minhas leis Cale-se, 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 você me deixa louco Friajan aqui, né Friajan azul, azul friagem Friajan azul, azul friagem Deixa eu ver, peraí Vamos criar aqui uma musiquinha Tipo Friajan azul, azul friagem Parece um ninja e ataca na malandragem Aí, gostaram? Gostaram? É, até que eu não canto tão ruim assim, né galera Mas vamos continuar aqui fazendo os parkourzitos, né Vocês sabem que eu sou ótimo em parkourz, né Não Eu demorava meia hora pra passar um parkour, né Mas eu sou assim em todo jogo, viu galera Não é novidade não, no Roblox eu sou assim também Eu não sou muito especialista em parkour, não, né Mas acho que dá pra vocês aguentarem, né Então vamos lá, né Tá na hora da ação Vamos lá, Friajan Dá uma surra nesses caras Engraçado porque o Friajan nesse jogo, né Ele nem... nem voa e tal, né Só plana mesmo Muito engraçado isso E pelo vídeo a gente só tá lutando com cavaleiros eternos, né Até agora não apareceu nenhum Um outro bicho É só cavaleiro eterno, cavaleiro eterno, cavaleiro eterno Pelo amor de Deus De boa, né A gente vai ganhando experiência, vai ganhando... Vai ganhando pontos, né Vai ganhando tudo aí Muito top Pois é, galera Vocês tem sorte que a maioria de vocês é criança, né Vocês não tem que prestar vestibular essas coisas Eu... eu fiz a ENEM Esse filme é caro Pense pra dar trabalho, pra ser difícil, viu Que bom que eu tenho esse joguinho aqui pra mim animar, né Eita, ganhamos um combo novo Ah, galera, e pra quem acha que o Protocol of Air foi o primeiro jogo de BNESC que eu trouxe aqui no meu canal, tá errado Eu já trouxe outro Eu já trouxe o Ultimate Alien Cosmic Destruction O Vilgax Atax Só que eu tive que apagar, entendeu Vamos ver aqui Ah... Ah, é tipo... é tipo do Super Selvagem, né Pronto, eu copiei isso aqui do Super Selvagem É engraçado, né O Super Selvagem usa isso aqui na série Mas não usa no... No jogo, né Aí foi o fato Usa isso aqui no jogo e não usa na série É o contrário Já vê que ele é todo baseado de metano, né Quando ele é da terra Dá pra ver os metano... os gás metano saindo Bem cheio de onda, né Eee... Eee... Vamos lá, taca fogo em tudo Eee... só lembrei das queimadas da Amazônia aqui, né Esse povo daqui do Brasil, né E galera, não é... confiável não É... a Amazônia é praticamente o... Não, muita gente diz que é o pulmão do... do... Brasil Só que... do Brasil não, do mundo, né O povo... tem gente que diz que é o pulmão do mundo, do mundo todo, hein Mas não Ele tá mais pra ar-condicionado Por quê? Porque aqui ele meio que... É um processo meio biológico, aqui Entendeu? Que ele meio que... absorve, né Alguns componentes aí e tal Pra... tipo... Passar o ar... Pra todo o nosso mundo É um negócio mais romano assim Vamos lá, galera Somos invencíveis A friaja vermelha agora Não é nem friaja azul, mas... É um negócio mais romano assim Aí... é praticamente considerado o pulmão O ar-condicionado... Do mundo Não... O pulmão Como muitos pensam Beleza, galera? Aí, o Daniel Leite também é cultura Só que eu acho que eu não expliquei muito direito não, né É que eu não sou nenhum professor de biologia e tal Mas mais ou menos é isso E aí, aí... Pelo visto vai ser só Cavaleiro Eternos, viu? Então vamos lá, galera Um novo ataque aqui, um novo combo Dessa vez para o Friagem, né Vamos ver o que é que ele vai fazer agora Ele só quer ser o Naruto, ó Correndo com o braço para trás Vendo aí, ó Deu fazer certa musiquinha lá Friagem azul Azul Friagem Parece um ninja e corre na malandragem E corre mesmo, porque ele corre igual o Naruto, ó Friagem 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 Ah, ele aprendeu o... O ataque da esclava lá, entendeu? A esclava de gelo Ele usa esse golpe aí também no... No outro jogo lá Ultimate Alien Closet Destruction Galera, vou fazer a pergunta aqui do dia Qual o jogo de BNS que vocês mais gostam? O meu é o Vilgades Atacks Porque... É... Dá para usar todos os 10 aliens, né Assim, não... O Alien X, né Porque o Alien X Se fosse jogável, imagina aí Toda hora que fosse usar o Alien X Tem que ativar lá, né Tem que convocar o Bellocs e a Serena, né Conversar e tal Isso é meio... Meio chato, né Então... Aí também que eles substituíram Ó galera, um novo ataque aqui Vamo lá, né Fogo Fato Vamo ver aqui o que ele faz Sim, voltando a falar dos jogos que eu mais gosto É... O Vilgades Atacks, né Eu gosto dele também porque Não só por causa do número de aliens Mas também que ele explora o planetas alienígena, né Que... É um clome muito pouco explorado na série Pelo menos na série original, né No reboot É... É o que mais tem, né O mundo dos alienígenas É uma minissérie pra ter uma só focada nisso Então vamo ver a história aqui É... Mas parece que a gente está dentro E eu posso ajudar No universo, né É... É... Ele é um personagem canônico de todo jeito, né Não é que nem alguns personagens que só aparecem em jogo e não aparecem na série Eles são não canônicos, né Além de alguns aliens, né Que... São não canônicos também, né Tipo... O Benio é um não canônico É... Entre outros, né E eu... Eu já fiz muitos vídeos sobre isso Então nem... Então nem preciso eu ficar falando aqui, né Vamo lá, galera Não quebra esses negócios todos aqui com a nossa super hiper mega força E Swamp Fire Swamp Fire eu prefiro muito mais o nome dele em inglês que em português Assim, é... É massa o nome dele em português, é claro Mas eu... Eu prefiro os nomes em inglês, né É... Sei lá, mas... Swamp Fire Big Girls É mais legal, não tem? Mas... Mas eu não acredito em nada não Que a dublagem brasileira de Ben 10 é... É muito top O... Os nomes dos aliens É... Muito legal, né As adaptações que eles fizeram, né Vocês sabem, né Eu fiz os vídeos aí Falando e tal Se não comentar muito aqui Mas enfim Ei, o ruim de jogar aqui descarrega também, né O relógio Não, mas todos os jogos descarregam, né Tem... Nenhum que acaba forte A não ser que quando tá com... O controle mestre, né Muito top quando ativa o controle mestre No Protector of Earth É pra todo jogo de Ben 10 é isso, né Mas... Mas... Enfim, né O importante é... Jogar, né Porque o joguinho é bom Pra divertir Galera, tem muito inimigo repetitivo, viu Cê é louco O bom é uns combos, né É uns combos É uns combos Muito top, fio Bora, bora, bora Friagem, vai Friagem 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 é a mistura de um fantasma Um ninja Uma mariposa É tudo no mundo, viu Friagem 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 E você já está fazendo novos amigos, eu vejo. Kevin, você não tem que ser rosto. Sim, isso vai te matar, sabe, não ser um buraco por uma vez? Não temos que já aprendermos a nossa leitura de confiança em todo mundo? Não sabemos quem esse cara é. Só porque ele tem um padrão de ponteiro, não significa que ele é realmente um ponteiro. Não, seu amigo, embora não exatamente tactful, é certo. Você merece uma explicação. Primeiro, eu sou, de fato, um ponteiro. A Terra não é meu ponteiro, mas eu fui expatado aqui em uma missão urgenta. Que tipo de missão? Você ouviu de uma raça de alienígenas que se chama de Hybrid? Sim, nós já se tratamos com esses ponteiros antes. Grandpa Max estava investigando eles antes. De qualquer forma, nós estamos indo a mais e mais often. Bem, os Hybridos estão up a algo aqui no Terra. Eles parecem estar collecting coisas de tecnologia alienígena, como esse. Esse é um oscilador de pyronite de plasma. Eu não poderia fazer algo tão perigoso. O que o Hybridos quer com isso? Hum, boa pergunta. Nós não sabemos, mas há alguns outros componentes de alienígenas que o Hybridos estão procurando. Eu espero que nós achamos algumas dúvidas ao longo do caminho, enquanto nós retribamos os outros componentes. Você quer nossa ajuda? Sim, é isso, se você, seu cusin e seu amigo aqui não gostariam, minha busca iria muito rápido se você fizer o legwork, enquanto eu coordinei do local plumber base. Absolutamente. Você bet. Não. De jeito. 2-1, overruled. Nós estamos em. Excelente. A base de plumber base não está longe daqui. Nas montanhas, para o oeste. Por agora, os instrumentos provavelmente estão localizando pelo menos um dos outros componentes. Por que você não vai levar? Nós vamos seguir você. O que? Os chocos seriam tostados depois de um milho se eu deixasse aquele behemoth rodar a shotgun. Eu não vou roubar meu carro para algum alienígena que eu conheço. Ele está passando aqui, ele pode voltar. Bom, galera, já está acabando aqui, né, a história, o modo de história e tal. E está acabando aqui o episódio de hoje, né. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like, se inscrevam no canal. Não for inscrito, compartilhem esse vídeo com seus amigos, adições favoritas. Ó, o macacaranha. Próximo vídeo terá o macacaranha, né. Adições favoritas e até o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Então é isso. Falou e tchau.